Falando agora de outra doença, a coqueluche. A vacina contra a coqueluche já está disponível para o público-alvo no sul de Minas. No entanto, mesmo com doses à disposição, as cidades mais populosas da região estão com a cobertura vacinal abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde. O aumento de casos da doença, que é infecciosa e altamente transmissível, mas que pode ser controlada com a vacinação, chama atenção no Brasil desde o primeiro semestre do ano. Na última semana, a Secretaria de Saúde de Poços de Caldas confirmou que um bebê de menos de dois meses de vida morreu em decorrência da doença. Esse foi o primeiro óbito por coqueluche registrado em Minas Gerais desde o ano de 2019. O número de casos disparou no Estado. No ano passado, foram 14 registros em Minas Gerais. Este ano, já são 131 casos confirmados da doença. No entanto, o Estado descarta que haja surto e afirma que a morte em Poços de Caldas pode ser resultado da falta de prevenção. A surto de coqueluche no Estado de Minas Gerais, infelizmente, tivemos um óbito de uma criança de dois meses ali em Poços de Caldas. É uma situação que, segundo as investigações epidemiológicas, indica a falta de vacina que a mãe não fez quando estava grávida. Portanto, vale a gente chamar a atenção que a coqueluche é uma doença imunoprevenível. O que é isso na prática? Ela pode ser evitada pelo uso da vacinação. A vacina é eficaz, ela é segura e está disponível na unidade de saúde. Bem, a coqueluche é uma doença infecciosa que afeta as vias respiratórias, causa crises de tosse seca e falta de ar. A doença atinge principalmente bebês e crianças. O pediatra Flávio Zenun destaca que os bebês recebem a primeira dose da vacina contra a coqueluche com dois meses de vida e que a vacina das gestantes é fundamental. O profissional reforça também que em bebês a doença tem maior gravidade. Principalmente nos nenéns pequenos, abaixo de seis meses, porque eles não têm ainda a proteção. Eles só vão ficar protegidos aos seis meses, 80%, com a terceira dose da vacinação básica. Então, vacinação básica com dois, quatro e seis meses. Vai ter um reforço com 15 meses ou nove meses depois da terceira dose e com quatro anos de idade. Então, esse neném novo, principalmente, tem que ser bem protegido. E a outra forma importante de proteger esse neném novo é vacinar gestante na vigésima semana. É uma vacina oferecida no SUS, é a TRIPS, a celular para adultos, que tem coqueluche. Vai proteger o neném nos primeiros meses, enquanto a vacina dele não vai protegendo total ainda. A mortalidade é alta, principalmente por pneumonia, mas também pode ter por um cometimento neurológico, convulsões, paradas, apneias. Então, quanto menor o neném, mais perigoso. Nós temos que cercar esse neném com a proteção da gestante, com a evitação de visitas e com a vacinação rápida, com dois meses, quatro meses, seis meses, sem atrasar por nada. Até é muito importante falar isso, que existem muitas contraindicações falsas de vacinas. Então, por exemplo, o neném está com a dor escorrendo, pode vacinar? Pode. Está com tosse? Pode? Pode. Está tomando antibiótico? Pode. Só está contraindicado se estiver com febre. Vai ter que esperar dois dias sem febre para poder vacinar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Tchau, tchau.